Fala galera, eu sou o Gigantileu e eu estou começando um novo quadro aqui no meu canal, chamado Curiosidades Sem Nimi. Errou! Hoje eu vim saber tudo sobre a minha adaptação do meu carro, como vocês podem ver, o meu carro é tão supeito pra mim, é o Hot 1, não é o Hot 1 não, é o carro super adaptado, enfim, é um Dunstan, e antes de mais nada, não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar, avisar, curtir, se inscrever no canal, Então, é isso aí, fica ligado, espera aí, roda a vinheta! Fala galera, estamos em uma paradinha aqui no Poço para Abastecer, estamos indo para Adequare, tem uma conversa super legal com o dono dela, que é o Carlos Eduardo, ele vai falar como a gente se conheceu, como é que foi a adaptação, o que é que ele pensou, várias curiosidades. Isso aí! O quadro é Curiosidades Sem Tamanho! O que é esse quadro? Falar sobre todas as curiosidades que vocês têm sobre mim, por exemplo, como é que eu dirijo, como é que eu faço para ir ao banheiro, enfim, curiosidades, se quiser mandem curiosidades que eu vou sanar a curiosidade, e também sobre qualquer deficiência física, a gente vai também começar a entrevistar pessoas e tudo mais para tirar as dúvidas, as curiosidades, que são muitas. Ah, foi tranquilo aqui na carteira, eu cheguei lá no Detran, procurei o moço, falei assim, quanto que era a carteira aí, dois mil? Não, vamos aí. No dia seguinte eu voltei e peguei. Não, tô brincando, foi o Detran no Rio de Janeiro, desde a época que eu tirei a carteira, eu acho ele muito preparado para lidar com qualquer tipo de deficiência. Eu fui lá na perícia, aí eles pensaram em algumas adaptações, e aí falando assim, ó, pra você não gastar dinheiro de mais ou de menos, pega isso aqui que eu pensei, vai aí, porque eu conheci o carro, está adequado, vai nesse lugar aqui, esse cara é experiente, pergunta se ele tem alguma ideia ou não, se ele acha que isso basta, se ele até ok, você volta aqui, e aí a gente faz um laudo, e aí, como é que foi? Eu fiz um laudo, adaptei meu carro, aprendi a dirigir do meu próprio carro, tenho um instrutor especializado nisso, porque o carro mais deficiência não vai ter o freio do lado, e aí eu fiz a aula e tira a carteira com tudo o que faz, faz pronta. Chegamos na aquare! Aquele ali é o carro do dono. Se eu bater, eu acho que vai dar ruim. E vai se arrepender de ter feito a adaptação. Fala galera, estamos aqui na Atequária, com o meu amigão Carlos do Larga, que se conhece há muito tempo, não vou entregar o meu carro para ele. Não é a intenção do vídeo, e foi aqui que eu fiz a minha primeira adaptação, e todas as outras adaptações do meu carro. Eu estou aqui com ele, que é ele para explicar tudo sobre adaptação. Esse cara é um cara do Rio de Janeiro, no Brasil, mas enfim, com certeza ele sabe tudo sobre adaptação, sabe tudo sobre produtos e acessibilidade. Carlos, então vamos lá, a primeira curiosidade é isso. Como é que você chama um cliente aqui, uma pessoa com uma deficiência, o que você olha primeiro? O que você acha que vai fazer adaptação? O que você repara? O que a mobilidade? É, o que acontece é o seguinte, a gente tem que ter em mente que existe toda uma legislação própria, que determina o que deve ser feito para aquela pessoa dirige. Às vezes a pessoa vem aqui, inclusive até sem habilitação nenhuma ainda, e claro, com a experiência que a gente faz isso desde 96, sei lá, todos anos, mas aí a gente... Não foi a habilitação, não foi o que eu deixei. Não foi, a adaptação foi, foi bem depois. Ah, é, mas aí o que acontece, eu sempre aconselho para que as pessoas iniciem um processo para tirar a carteira de habilitação, né, para a primeira habilitação, que nisso ele vai ser encaminhado para a perícia médica, porque aqui no Rio de Janeiro, somente o DETRAN do Rio de Janeiro, a perícia médica do DETRAN, é que está capacitada para determinar que adaptação que aquele indivíduo precisa para dirigir com segurança para ele e para a gente que está aqui no Rio de Janeiro. Porque afinal de contas ele não dirige sozinho, né, ele dirige com toda a coletividade. Então, é legal que passe pela perícia médica do DETRAN, onde estão os médicos peritos, né, em medicina de tráfico e de trânsito, que vão indicar o que ele precisa para dirigir com segurança. A gente possa ter esse lado médico e a gente procura adequar o carro dele, né, da melhor maneira possível para que ele possa conduzir com essa segurança. Eu lembro que tem muito tempo que eu tirei a carteira, acho que tem mais de 15 anos, com certeza, né, 17 anos talvez, e eu dirigia, eu dirigia o meu carro, né, eu fiz auto-escola com o carro, e aí sentei um, o que se chama, um computor especializado, que é o carro, que é o carro, ele, ele não tem os pedailles do lado do estupor, que é o carro de auto-escola, e eu me lembro que eu fui em DETRAN e encontrei a doutora Elisabeth, e o TETRAN e o engenheiro, é bom ressaltar, é excelente nesse aspecto de saber o que fazer, e eu me lembro que a doutora Elisabeth falou, olha, para mim é isso, 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 mas, faz favor, procura o Carlos, vê a opinião dele, se de repente eu estou exagerando, a doutora está faltando coisa, é assim que a gente conheceu e me vendeu, como é que foi, você me viu, você falou assim, vai dar para ser vizinho, vai dar, ou já era bom para você, né, é um caso fácil? São casos que acontecem, até o seu caso, até um caso simples, né, porque tem algumas indiscências que são mais complexas, mas o que acontece, a gente tem que primeiro, né, o que a grande vantagem que eu estou, realmente o TETRAN e o Gênero aqui é ótimo, que as pessoas tenham a mente aberta, porque é fundamental, né, que o cara veja, que todo problema a gente tem solução, todos eles têm solução, não é mais fácil, é difícil, não demora mais, mas é legal do TETRAN isso, porque quando vem alguma coisa, até que a gente, se a gente entra em alguma maluquice e achar alguma coisa, a gente for, eles conseguem, né, tanto que a gente fez no seu caso com a doutora Beth, a gente conseguiu fazer com que fosse feito melhor para você, tanto é que você dirige, né, tá ali tranquilo, passando para baixo, conduz seu veículo sem problema nenhum. Então é muito legal a gente ouvir, né, ver a pessoa como um todo, até porque cada um é um, né, cada caso é um caso, né, então é visto individualmente com relação ao veículo que foi adquirido, o que a gente vai fazer para poder chegar nesse, na melhor adequação para vocês. E aí, por exemplo, só uma curiosidade, são todos os alunos que tem a ver com a adaptação que eu tive, né, tem alunos que me diz, por exemplo, o cara é um robático, já vai falar sobre a minha adaptação específica, vai mostrar ela melhor, mas eu vejo um robático, mas não conheço pessoas que tem ali, porque a gente tá manual, porque é outro tipo de necessidade. Então, também, o mais legal é isso, tudo é que tem uma forma básica, né, chegou, chegou, cadeirante, é isso, chegou o anão, é aquilo, o senhor Daudão, não, 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 não. Exatamente, é a sua complexidade a gente está no ponto disso, né, às vezes é um comportamento de membro, né, então, é, cada caso é um caso, então por isso, né, inclusive a gente vê, às vezes as pessoas se queixando na perícia, Ah, o cara chegou e pra ele botou assim, pra mim botou assado. Gente, você é outra pessoa, você é um outro caso e aí foi adequado a sua necessidade, tem que ser daquela maneira. Daí é a importância do novo médico que ele se autodentrando. Muito legal. Então é isso aí galera. Fica ligado também. Detalhar a adaptação e ter uma roupa coxinada também. Eu sou da oficina de adaptação, esse meu pai, de todas formas, o meu carro não bate os meus não. Levar o meu carro, um carro acessível para que eu possa ouvir e outras pessoas também. Aí fica na boa verdade. Fica ligado aí. Valeu. Fala galera, todos aqui na oficina, hoje a mágica acontece. Hoje a magia fica na realidade. Hoje tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dá na tacona. Como a gente tinha falado que cada caso é um caso, por exemplo, no caso do Léo. A gente teve que fazer uma almofada para ficar na frente da outra para diminuir a profundidade do banco. Porque senão a perninha dele ia ficar igual uma piacinha sentada com as perninhas assim. Ele não ia conseguir alcançar aqui o pedal. O que acontece? Quando a gente observa aqui, foi feito esse prolongamento do pedal que o pedal do carro mesmo está lá embaixo. O original permanece. Foi colocado esse equipamento que quando ele aciona aqui, ele vai acionar o freio. E quando ele acionar aqui, ele vai acionar o acelerador. E quando a gente estava falando com relação a sempre a preocupação de que outras pessoas possam vir a dirigir. É justamente nisso. Porque se ele chegar aqui e soltar esse equipamento aqui, tira fora e a pessoa vai usar o pedal normalmente como se não tivesse nada. Então é um engate rápido que permite você colocar e tirar a adaptação. Então é o que possibilita o Léo dirigir o carro. Ou seja, eu posso encher a cara, não dirigir e outra pessoa dirigir para mim. Permitir que a outra pessoa leve ele para a casa dele. São salvo. Talvez não é uma coisa. É o que ele falou da perna. Isso aqui é, se eu ficasse com a perna para trás ele está esticado. Então aqui eu consigo ter a mobilidade. Eu digo o carro normalmente. Super simples, parece que é extremamente complexo, mas não é. Ah, e também tem penetramento do passeio. Nesse carro não precisou, porque aqui já é alto, mas em alguns outros carros eles pode ser necessário você colocar, ou levar o trilho, por isso que mais uma vez esse aqui é o nosso meio sob medida, meio alfaiate. É o alfaiate do meu carro. Fala galera, é isso aí, então esse foi um vídeo sobre a adaptação, se gostou dê like, compartilhe, fale pra mamãe e pro papai, espalhe esse vídeo. É isso aí, até o próximo, valeu! Tchau! 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 Tchau!